Amém, amém irmãos, então nós estamos aqui hoje para apresentar o Vitor, filho do Guilherme, da Meire e neto da Rose, essa mulher de fé, amém, que tem lutado há quantos anos, mais de 40 anos já no Evangelho, amém, como Deus disse para, Paulo disse para Timóteo, que ele imitasse, que ele conservasse a fé da sua avó, é, amém, então rapaz, imite a fé da sua avó, amém, você já está aqui hoje, já vai bombando, faz sua inscrição no berçário já, faz sua inscrição no grupo de bebês e já vai participar aí dos trabalhos da obra de Deus, amém, amém, então vamos apresentar o Vitor nessa noite, amém, a exemplo do que José e Maria fizeram com Jesus, foram ao templo e apresentaram ele ao sacerdote, para dizer, meu filho veio do Senhor, meu filho pertence a Deus, meu filho vai viver nessa terra para glorificar a Deus, para honrar esse Deus, que eu sirvo, é isso que vocês querem? Amém, que ele seja ungido de Deus, que ele seja cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, Amém, em nome de Jesus, Amém, estende as suas mãos aí, vamos elevar nossa oração, a vida do Vitor diante do Senhor nessa hora, como igreja do Senhor, estamos aqui diante do nosso Deus, do Deus Criador do céu e da terra, amém, amém, Pai querido, poderoso, maravilhoso, bendito, Senhor, em obediência a Tua Palavra, Senhor, nós estamos aqui, Pai, ó Deus, por uma fé, Pai, que nós temos aprendido, Pai, temos a imitar, Pai, os que vieram antes de nós, Pai, que Te serviram, que Te agradaram, que fizeram a Tua vontade, Pai, nós queremos apresentar, Pai, a vida do Vitor diante do Senhor, Pai, ó Deus, para que, reconhecendo que o Senhor é o autor da vida, que o Senhor é que dá fôlego de vida para nós, ó Deus, o respirar, o deitar, o levantar, Pai nosso, é do Senhor, ó Deus, e a vida dele, Senhor, é para a Tua glória, Senhor, ele nasceu da Tua vontade, Pai, por isso nós te pedimos, cumpra-se nele o Teu propósito, cumpra-se nele, Senhor, o Teu querer, e que ele faça tudo aquilo que o Senhor preparou, planejou, Senhor, predestinou para que ele fizesse nessa terra, ó Deus, que com a bênção dos Seus pais, com o ensinamento dos Seus pais, com o testemunho dos Seus pais, ele possa ver o Senhor e conhecer o Senhor, ó Deus, e viver na Tua presença e não se desviar dos Teus caminhos, nós, Senhor, apresentamos Ele a Ti, e que desde hoje, desde já, Pai, que o Teu Espírito esteja sobre ele, esteja agindo na vida dele, Pai, ó Deus, guiando ele em todo o caminho, Senhor, e que ele seja a luz nesse mundo, Pai, Deus, que ele possa prevalecer contra as trevas nesse mundo, Pai, e possa manifestar a Tua glória, em nome de Jesus, nós ungimos a vida dele, declaramos que ele é Tua, que ele é Teu, que ele é propriedade Tua, que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre do mal, cubra com o Teu sangue, Senhor, que ele tenha a Tua marca, Senhor, ó Deus, que ele seja reconhecido, Pai, na terra e no céu, Pai, perante, diante do Senhor, Pai, diante dos anjos, Pai, porque ele é Teu, ele é Teu servo, ele é Teu filho, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, nós Te agradecemos, amém, amém. Irmãos, irmãos, quatro meses, já está quase querendo falar no microfone, amém, amém, ele quer dar um testemunho rapidamente aqui, é isso? Paz do Senhor, eu vou contar resumidamente um testemunho, que é totalmente relacionado com a vida do Vitor, eu, a minha gravidez foi uma gravidez que ela não foi planejada por nós, mas foi por Deus, né, e quando eu engravidei, eu descobri que eu tinha um tumor muito grande no rim esquerdo, e ele era de 16 centímetros, três vezes marco meu rim, e naquele momento eu, a primeiro momento eu desesperei, é, a gente imaginou, talvez a gravidez não fosse prosseguir, porque um dos médicos em Bauru falou que talvez eu tivesse que interromper a gestação, nós procuramos outro médico, que falou, não, filha, você vai conseguir, nós vamos conseguir salvar você, nós vamos conseguir salvar seu filho, vai dar tudo certo, e eu agradeço muito a oração de todos, eu tenho certeza que algumas pessoas oraram por mim, eu nem sei quem, mas várias pessoas oraram por mim, e assim, a paz que eu recebi, excede todo entendimento, mesmo como diz a palavra, né, e eu confiei, eu tinha certeza que tudo ia dar certo, eu tinha certeza, e eu estava com dois meses quando eu tirei o rim, foi uma cirurgia bem complicada, fizeram, ficaram o tempo todo monitorando o coração dele, ele ainda era praticamente uma sementinha bem pequeno, né, mas a cirurgia foi um sucesso, eu tirei, realmente era um carcinoma, né, era maligno, mas ele estava encapsulado, e ele não, tirei 10 linfonódulos, não atingiu nenhum outro órgão, Deus foi, foi muito milagroso comigo, assim, eu não precisei fazer químio, eu não precisei fazer rádio, a gestação continuou, ele continuou crescendo, deu tudo certo, e ele está aqui para a honra e glória do Senhor, ele veio abençoado, com saúde, e eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dele. Obrigada. Obrigada.